Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo. Ah, estou hoje mais um dia no csgo.net, pessoal. Estou hoje aqui com R$4.000, mano. Hoje estamos aqui mais um dia que vamos testar a batalha de caixas. E, cara, vamos hoje aqui, cara. A gente já testou aqui na batalha de caixas aí, vídeo exclusivo. A gente já fez da Lazy Tiger, a gente já fez da Cobolstone. Cara, eu quero fazer da Covert, da Team Spirit, da Alp, da Restricted. Então, cara, hoje a gente vai fazer batalha de caixas da Team Spirit. Só vamos abrir Team Spirit. Vai ser quatro batalhas de caixas. Vamos gastar aí R$800 e vamos ver quantos a gente consegue no total. Estamos começando com R$4.422. Vamos ver, então. Se a gente ganhar uma dessas daqui já deve dar profit, cara. Uma se a gente ganhar, normalmente, já é profit. Então, vamos lá. Espero que não venha o Bot Shark ou o Bot Crusher. Esses são muito chatos. Aí, veio o Crusher, cara. Não veio o Shark, pelo menos. Vamos lá, cara. Essa batalha de caixas contra bot é muito bom. Eu gosto bastante. Começamos nos danos. É. R$4, dá para recuperar. Eita. É. Tá bom. R$56. Estamos atrás. Estamos bem atrás agora. Tá. Estamos bem atrás. O Crusher ganhando. Só porque eu falei que eu não queria que ele viesse. Cara, vem para a gente ir alguma coisa cara. Imperatriz. Mais o cara... Ele está na frente. Nossa, eu tenho dois na frente. É, agora é só se a gente ganhar uma faca para ganhar agora, velho. O maior skin bem cara. Vulca. Beleza. Esse tipo de skin que eu estava falando. 191. E... GG. Mano, a CZ vale R$26. Ele ganhou duas. Não acredito. Achei que CZ custa barata, velho. Mano, que bote. Tá. Vamos para a próxima, vai. Beleza. Perdeu a primeira. Menos R$220. A gente recupera, vai. Bora para a próxima. Food Chain. Um dólar. Mano, esse skin é muito bonito. Na moral, eu vou colocar esse skin de brinde, velho. O que ela tem de bonito, ela tem de barato, velho. R$90 by the kit. Beleza. Aparece a três. Estamos na frente. Kill Confirmed. A Simov Vulcan, mano. A Simov era melhor, mas Vulcan, mano. Não vou reclamar, cara. É uma Vulcan, cara. Emerald Dragon. Essa daqui está ganhando. Essa daqui está ganhando. Só se o bote ganhar uma faca, velho. Ficou do lado da faca, tá? Ou uma Fire Serpent, já pensou, mano? Aí ia ser exicado, tá? Seria bom se ele ganhasse a Fire Serpent e depois eu ganhasse a batalha. Aí sim, pô. Três e pouco. Estamos ganhando. Rui que não deu muito dinheiro essa batalha, cara. Mano, ganhamos R$366. Já deu mais do que a gente gastou na caixa, só na minha. Aí ganhamos aqui mais R$120, R$480. R$600 e pouco. R$800, cara. Foi ruim. Dá quatro caixas. Pode ver. Ela se paga a abertura de todo mundo, praticamente. E quem ganha sai no Profit louco aí, né, velho? Shark Crusher. Mano, essa daqui não tem como ganhar não, cara. Tem o Shark Crusher, cara. Opa, White Wout, linda. Deve estar linda essa USP. Cara, o cara ganhou uma Orion, velho. Que isso, cara. Headline. O cara também ganhou uma Headline. O Crusher. Cara, meu, na hora estamos... O Crusher passou, cara. Agora que eu vi, o Crusher passou, velho. Ih, passou demais. Passou demais. Vamos ver. É agora, mano. É agora. Uma VUCA. Uma VUCA. Uma Player Two. Uma Orion. Já era. Mano, tá bom. Vai. A última, vai. Ganhamos uma de quatro, cara. A gente já tá no Profit. Ela já pagou uma de quatro já. Mas queria ganhar duas, né, cara? Se ganhar duas é o dobro. Podia ganhar duas aí com uma faquinha. Alguma coisa bem cara, velho. Mas se move. Aí começando bem mal. O cara ganhou o Orion já. O cara já fez 100 dólares o Bot Albert, velho. Vai ter que vir faca, velho. Vai ter que vir faca. Nossa, o Bot Albert disparou na frente. Esse daqui acho que é luz, hein? Uma Blue Fosfor, hein? Seria interessante, ó. É o Bot Albert. Já tá lá na frente, já. Ele já foi embora, já. Três caixas pra fazer 200 dólares. É, só que não. Só se na última vir faca agora, velho. Pra ganhar. Só assim, só. É. Mano. Ganhamos, ó. Cara, tá bom, cara. Ganhamos uma de quatro. Tirando bônus aí com o C4, cara. Pagou muito, pagou muito. 220 a gente gasta ali. Dá 308. A gente gasta o 4. Daria 880. Pra ter 800, você depois daria o quê? 600. É. Cara, pagou muito. Pagou muito. A gente fez 769. É isso, cara. Testamos uma batalha aí com a caixa da... Team Spirit. E, cara, muito interessante. Gostei bastante. Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Entre no Discord, participar dos sorteios e faça o formulário. Tchau.